Está no ar o desafio Planeta Chevrolet. A Planeta desafia, ninguém vende mais barato. Com essa classe F super equipado, consome MP3, Trioelétrico, Peliculo e muito mais, por apenas R$ 27.990. Celta 4 portas com planos a partir de R$ 399 mensais. E com mais R$ 48,00 nas prestações, leve som MP3, Trioelétrico, Peliculo e Frizos. Vectra GT com taxa de 0,29 ao mês. E a Planeta ainda cobre qualquer oferta para toda a linha Chevrolet. Venha conferir. Planeta Chevrolet. Ninguém vende mais barato.